Olá pessoal, ainda estou um pouco cansado, mas eu vou comentar sobre o resultado das eleições. Tivemos a eleição do Lula, porém a maior parte do Congresso, os deputados do Senado, é bolsonarista. Grande parte, o PT aí fez 60 deputados, com somar todos os partidos, não sei se dá 100 deputados, né? E aí eles pensam em negociar e conseguir mais. Um presidente para se sustentar, para não ser empichado, ele precisa de 178 deputados para passar qualquer projeto metade mínima, e para uma PEC ele precisa de dois terços. O que o caso, se o Bolsonaro ganhasse, ele teria. O Lula não sei como vai fazer, até porque são bolsonarista ferrenho, raiz de verdade. Em 2018 não eram tanto, mas agora sim são bolsonarista raiz. Até hoje, nenhum presidente que não teve a maioria se sustentou. O Collor caiu, a Dilma no segundo mandato caiu, porque não tem, não tinha maioria, né? Então, o conflito de poder é quase certo que vai continuar. Claro que ele vai poder buscar, ah, o Centrão, o Centrão não elegeu tanto, vai poder buscar alguns do PSD, União Brasil, e aí? Nem todo mundo do PSD, do União Brasil vai fechar com o Lula. Não vai ser todo mundo, entendeu? Vai ser bem complicado. É grande probabilidade que o Lula seja empichado. Esse será o destino dele, e o Alckmin será presidente. Gente, essa possibilidade é a maior do que ele se sustentar. Isso aí, eu tô dizendo assim, uma análise política, né? E o bolsonarismo acabou, ganhamos? Não, não acabou. O bolsonarismo independente, pode o Bolsonaro morrer, vai continuar. A mesma coisa, o lulismo vai seguir, independente do Lula estiver vivo ou não. Vai seguir, é um movimento forte, né? O Brasil vai ter essas duas forças políticas. Peron já morreu aí há mais de meio século na Argentina e segue o peronismo sendo a sua principal força política. Aqui no Brasil, o bolsonarismo é uma força política. O lulismo é uma outra força política. Como vai ser esse governo? Eu não faço ideia. Entendeu? Que são... Eu não faço nem ideia como ele vai governar. Claro que não é uma preocupação minha, não é um problema meu, né? Como ele vai tentar governar. Mas, com certeza, não será tão simples assim.